Eita, agora lascou Vai ter sala premiada fazendo banana? Não mano, não tem banana mais não Ai, já foi um Agora é a hora que Que dá aquele pane na mente do jogador Ih, aqui eu entreguei Ah não, dá pra ir aqui É isso que eu ia falar, no táxi não chega Na diagonal Ah não Que é o pai, meu parceiro